Hoje, a minha fala é bem ampla no sentido de segurança pública e direitos humanos para informar todos esses aspectos. Então, eu anotei várias coisas aqui que ele falou, mas se nós fomos analisar a função do delegado de polícia, era um pouco ingrata, porque o passado de... é realmente aquela questão de opressão, de entrar na delegacia e aquela figura do delegado, geralmente aquela pessoa que é ascendida não era, porque ela prestava um concurso público para a sua função de delegado de polícia, que muitas das vezes batia na mesa, cai em sua boca cidadã, muitas das vezes, no cidadão certo. Essa é a história. Isso é o que muitas pessoas sofreram em delegacia de polícia e há 11 anos atrás, eu me envergo o policial e falei assim, não, a gente tem que usar isso, e isso daí é uma mudança de paradigma de cultura muito difícil. A gente já fala isso muito, porque a delegada de polícia, a figura feminina, só tem aquela questão, é a mulher. Hum, essa mulher aí, ninguém vai falar contada que uma delegada seja de polícia. Mas essa inovação, seja no quadro com mulheres, ou com esse espírito novo, democrático, e de respeito aos direitos humanos, é que a gente tem uma visão nova da poderidade de polícia e da polícia, que é um quadro geral. Então, hoje, quando a gente fala de direitos humanos, nós temos que pensar, até foi a temática que me foi proposta, prevenção ou repressão? Eu tenho certeza que todos os senhores aqui presentes vão falar que a melhor coisa é preferir prevenção. e eu, como cidadã, não tenho sonho. Quem não tem sonho? Se eu perder a fé, o que vai acontecer? Nós vamos nos debladear e vamos extinguir a raça humana. Essa é a verdade. Mas, enquanto eu tiver fé, enquanto eu tiver sonho, mesmo que se extinga a função do delegado de polícia, eu quero ir a paz social, eu quero ir a ordem pública, eu não quero preconceitos, eu não quero mais crimes, porque de crimes pode recuperar da recheada. As leis penais estão aí para isso. Só que eu entendo que, no exercício dos direitos humanos, a repressão, que seria a atuação policial, não tem que ser o último recurso. Antes disso, como muito bem acelerou o nosso professor público, nós temos que ter políticas públicas que nos remetam à educação, à saúde, ao bem-estar, porque, queira ou queira, essa estabilidade familiar, a estabilidade social, a existência do saneamento, a existência da reuminação pública, vai refletir, sim, na minha novérica de crimes. Acredite, se quiser, a perspectiva de vida também é um elemento, sim, que dá em direitos de direitos humanos de um cara que é imprecido. Quando eu prendo uma pessoa, é a coisa mais chata do mundo. Primeiro, como foi pedido. Prisão é questão excepcional. A liberdade é a guerra. Me dói, sim. Eu sou uma delegada que, você vê, uma adolescente, roubando, você fala assim, não é autuar pelo autuar para apresentar a organização pública. a gente vai descobrir, na delegacia, o que é que ele cometeu aquele delito. Aí, muitas das vezes, a gente vai ver que esse adolescente não tem perspectiva nenhuma de vida. E aí, recorre a última ação que no entendimento dele seria o certo. Roubar. Porque roubando, ele vai ter o ouro como a coleguinha dele tem. Ele vai ter a arma para os quentados junto ao grupo de praticantes. e isso, na concepção dele, é o correto. E esse cloro aqui tem uma extrema importância. É justamente para a gente falar e tocar na ferida para a gente justamente evitar isso no futuro. Isso daí é o que eu vejo todos os dias. Não se prende sem se saber de motivação. E aí, quando você vai percorrer a vida da pessoa, você vai ver que não temos ambiente familiar, não temos ambiente social. E onde estão os direitos humanos dessa questão preventiva? Então, eu sou uma defensor assim, dos direitos que não cheguem no ponto final do crime. Crime é a última razão. Polícia é a última razão. É o último local para se ir. Onde tudo falhou, aí sim vamos ter que percorrer a parte criminal, a parte de autuação. Então, eu quero sim direitos humanos preventivos para que nós tenhamos melhor qualidade de vida, que todos assim possam ter, independente de quaisquer diferenças. As diferenças, elas estão criadas de uma forma absurda, porque a vida em sociedade, ela evolui, então nós temos que permitir sim que a mulher venha a trabalhar, que existam as relações homoambetivas e ser a evolução da sociedade. Nós temos que nos adequar a todas as evoluções. E é um quadro de evolução, por que não o delegado de polícia evoluir também? Eu corto um dobrado com meus policiais porque nós estamos em Recife, que está sempre no cômago do Vitora Baixada, de vários esportes, tem marinha para reclamar. Doutora Araúcia, o policial me tratou mal. e é uma luta porque faz reciclagem, tira o atendimento ao público, aí ele chora porque quer ter o atendimento ao público porque o policial quer ter esse contato sim com essa cidade, mas não pode ser seletivo. Não é a violência doméstica, não quer te atender, não, quer atender aquele que foi assaltado, não. Servidor público é para atender todas as demandas e de forma coerente com a educação sim. Então esse é outro ponto e foco dos direitos humanos que a Polícia Civil também tem esse papel diário de tentar fazer essa mudança de paradigma. Não é só na Polícia Civil, não é só na Polícia Militar, são todos os segmentos públicos. Até porque o doutor Antônio já sabe muito bem que às vezes até mesmo no judiciário as pessoas chegam lá na delegacia e falam assim poxa, mas aquele Bolsonaro que trabalha com os mesmos tratou mal. Então a gente tem que tirar o danço do mau atendimento do serviço público em geral. Isso também faz parte dos direitos humanos. Aqui a gente também tem a falta de direitos, aqui também tem crime. Então a gente tem que evitar que isso aconteça. E em outra perspectiva eu queria também falar aqui sobre algumas coisas interessantes que o doutor falou de que direitos humanos a gente não tem que realmente criminalizar pobreza, racismo, etnias. Não, direitos humanos é defesa. A gente não tem que as coisas aconteçam. E aí seria muito interessante citar na função do delegado de polícia eu faço parte de um movimento dos delegados de polícia do Brasil pela democracia e direitos humanos. O que seria isso? ministro Celso de Almeida uma vez falou uma frase que todos os delegados gostaram muito e agregaram para a sua vida pelo menos os que estão nessa mobilidade porque ainda temos os delegados com os ranços do atual orientalismo na invisibilidade que não gostam mais de ter essa frase em mente. Mas olha só, na madrugada quando os senhores são assaltados algum mal acontece quem é a primeira pessoa que vai atendê-los? É o delegado de polícia. Então o ministro falou de certa forma essa frase que é muito interessante que o delegado de polícia é o primeiro garantidor de direitos e da própria justiça criminal. É uma tarefa árdua porque agora nós temos que mudar a paradigma da função do delegado de polícia e mostrar sim que nós que estamos ali vai garantir que eu não vou aprender compreender eu vou escutar os dois lados da questão. Um exemplo muito evidente disso que nós foi na última passeada que nós tivemos em Nova Iguaçu em que nós tivemos uma questão que eu fiquei muito preocupada um dia. Disseram olha, na nossa parada LGBT tivemos uma violência. Foi a homofobia? Foi a primeira questão que eu levantei até que eu conheci com a risa antes de sentar a mesa. Foi a homofobia? Olha que interessante. Não. Pelo contrário, foi o cidadão que lutava pela causa que repeliu uma injusta agressão sim contra as pessoas que vaziam parte do movimento. Olha que interessante. Se o delegado não tem uma visão geral de direitos humanos o que ele faz? Prende e desculpa a parada? Não é isso? Mas não. se a delegada que está aqui falando com vocês conseguiu agregar todos os elementos para levar à justiça e mostrar que aquele cidadão que atirou contra as outras pessoas estava defendendo sim o movimento. Olha que interessante. E se Deus quiser eu venho ainda na absolução dessa pessoa. Tudo bem que não se atira em público. Então posso dar uma carta para que as pessoas saiam atirando por aí. mas naquele momento era uma necessidade para evitar essa injusta agressão. Então aí já era um outro aspecto da visão mais moderna do delegado de polícia em poder sim avaliar essas questões com respeito aos direitos humanos. E é uma luta em plato. Porque não são todos que compreendem essa visão. Mas como eu falei no início eu sou uma mulher muito sonhadora já sou mulher e delegada de polícia. Uma coisa inimaginável há 30 anos atrás. Temos uma delegadora aqui também que também tem essa questão das mulheres por muito tempo ficavam segregadas. Estamos aqui. Então eu acredito um dia após um dia e nós vamos ter sim essa mudança de paradigma dentro da polícia civil e também obviamente na polícia militar porque são os velheiros que estão também na ponta no dia a dia. Eu tenho uma certeza que se nós não criássemos esses mecanismos nós não teríamos punições no caso Amarillo nós não teríamos punições no caso do Danone do menino que são casos marcantes na nossa vida mas se nós pensássemos há 30 anos atrás será que ela teria a punição dessas pessoas? Não. Por quais fatores? Primeiro a sociedade que é um baixo para isso. Então a partir da nossa carta magna de 88 a nossa Constituição Federal nós temos as liberdades garantidas e nós agregamos o que é human rights que seriam os direitos humanos na nossa carta como direito superior nós fizemos sim o início de mudança de paradigma. E aí veja bem a força popular hoje nós vemos sim casos em que os direitos humanos são afrontados de forma grosseira como punição. E é isso aí no nosso dia a dia nós veremos muitas coisas ainda boas acontecendo. No aspecto da Polícia Civil eu também queria falar uma coisa eu nunca trabalhei na chapa e estou trabalhando há 3 anos nesses 11 anos. e quando eu me propus em vir para a Baixada eu sabia que eu ia confundir trabalho e vida pessoal porque quer não queira aqui eu trabalho e aqui eu vejo retorno nesse trabalho ou seja eu estou aqui como amanecedora e também usuária do serviço e aí o que o doutor americano falou muito bem eu vi na pele um pouco do descanso da Baixada Fluminense a política às vezes em algumas esferas superiores deixam um pouco da baixada de lado são estranhos que ficam sem afondicionar isso é uma conta aos direitos humanos quando eu recebo às vezes as viaturas sucateadas e não uma viatura zerada quando a gente vê a formação de novos policiais sabe quantos policiais estamos formando a polícia civil agora? 1.200 eu pensei nossa agora a Baixada vai bombar vão receber muitos não vou criar a delegacia para o que eu queria cumprir e mais uma vez ficamos delegados cadê os nossos direitos humanos na Baixada? talvez eu nem poderia estar falando aqui dessa forma então vou fazer o seguinte ninguém conta para os meus superiores agora estou falando como Juliana cidadã mas eu vejo isso na fé por outro lado a delegada Juliana de Polícia representando a diretora aqui do departamento vem com duas notícias sim que eu acho que já comentei em outros fóruns em outras reuniões agora semana que vem nós estamos recebendo aqui para a Baixada 240 policiais civis mais delegados opa vamos respirar um pouco mais também vou ir só falar poxa mais notícias para nós direitos humanos não não é só a capital que tem direito ao CSI quem nunca viu o CSI na televisão né? então todo mundo fala assim nossa na capital na capital que é a divisão de homicídios a chave está sendo contemplada também com 170 policiais para que haja nos mesmos moldes da capital boa notícia agora isso é respeito aos direitos humanos e só para complementar eu não sei se eu estarei aqui né? na Baixada em próximas gestões e tudo mas eu não vou deixar de participar dos fóruns seja a 30 Baixada seja o que for CCS GGN que eu creio que é uma boa fonte também de recursos através de projetos eu vou ser chata eu vou cobrar sim em cada município o projeto porque como falei não é só de guarda não é só de policial civil a gente tem que atuar também na prevenção então olha que bacana por que não projetos em escolas? por que não projetos que possam atirar drogados daquela situação de vulnerabilidade? são vários projetos que não são necessariamente um policial guardado com arma na cintura mas que lá na frente vão produzir um resultado muito bacana porque olha existe a criminalidade pela criminalidade mas o que? eu posso afirmar que os senhores é que 90% dos crimes são cometidos por pessoas sem perspectiva de vida sem valores familiares e é isso que nós temos também que lembrar a polícia ela existe sim como última função sim vamos deixar nem que eu perca a minha função de delegada de polícia mas é o que eu falei eu acredito sim na ordem social e na paz social e é isso que todos temos que tentar contemplar para sempre e isso aí vem de pequenas atitudes e isso aí é isso aí O que é isso?